E, cara, voltando lá, nesse período de baile, coisa e tal, adolescente, a Silvia Helena me contou que tu foi pedreiro, Cheio. Cara, é, não, pedreiro eu não cheguei nesse nível. Até o servente. Servente, muito bom, eu cheguei nesse nível. É serventão, cara, trabalhei em obra já também. Não, mas é que o pedreiro tem que ter nível. Tem que ter. Pra marcar o... Exatamente isso. Pra botar o nível da linha aquela, né? Exatamente, tem que ter. Ah, o nível. Mas é por aí, Gurio, muito bom a pesquisa aí, cara. Eu trabalhei como servente nas obras e foi um baita aprendizado. Tanta história aí que tá louca, né? E ali, me fala, e na internet, quando é que tu começou? Da onda que tu veio e trouxe? Trabalhava em lancheirinha na época, não é verdade? Ih, Gurio, eu trabalhei, assim, como eu nunca estudei, fiz ensino médio e não quis estudar, né? E aí, então, eu trabalhava, sempre quis ser artista, sempre quis, gostava de escrever, de atuar, enfim. Tu fez ensino médio? Até o ensino médio. Deixa eu ter que chamar, dá licença. Tempo aqui, eu vou chamar o Licurgo. Licurgo, ó. Vem tirar o teu retrato, que eu sei que tu tá com a máquina já pronta aí pra tirar selfie com o Felipe. Que tu é fã do Felipe, dentro das gravações lá, né, xe? Eu me lembro que tu vivia tirando selfie. Então, tu presta atenção, viu? Eu tava falando, eu falei, esse aqui não estudou, né, xe? Eu falei pra ele, até queimadura tem segundo grau. Eu falei pra ele. Muito bom, é? Ele estudou. Tá, vai embora agora. Dá licença que eu tô conversando com o meu amigo. Mas vem, Cacho, vamos voltar ao nosso assunto aqui. Meu último emprego foi numa, tradicional, foi numa lancheria mesmo, no Vomburgo. No Vomburgo. E aí eu já trabalhava fazendo vídeos, né? Brincando. Passando aquela vergonha nas cidades, assim. Porque ela não tinha tanto alcance, né? Até que acertei. Acertou e aí viralizou. A galera começou a chegar na lancheria ali pra conversar. Eu queria tirar foto, algo nesse sentido, assim. Como assim? Tá dando certo? Tá acontecendo? E aí eu tive que largar o que lá. Tu vendia o que lá? Tu vendia pastel? Pastel, sanduíche de tudo um pouco, né? Tu comia mais do que vendia? Ah, eu comia, cara. Era bom, era bom. Era muito mais. Era muito mais. Era muito mais. Eu me lembro que de título era mais... Era mais, né? É, a gente se conheceu assim mesmo. Agora tu tá amalhadinho. É só academia agora, né? Academia. Agora é influencer, né? Tá virado no Zorro, né, Ligurgo? Quer dizer que não parece o Zorro com esse chapéu aí? Bah! O chapéu, ele é interessante que o chapéu, às vezes eu uso nos vídeos, né? Então eu quis vir pra mostrar também a figura dos vídeos também, em homenagem, né? Mostra o cabelo aí. Cabelo dele, sertanejo também. É. Ah, aqueles assim pra cima. Se deixar assim tá bonito também, senão... Tá bem, tá bem. E cá, Xê? Não, é barbinha na régua, cabelinho pra cima. É, não. Isso aí é um visual desse sertanejo de hoje em dia, né? Deve me preparar, né? E qual foi o youtuber que te inspirou, assim, no início da carreira, Xê? Que tu olhou e disse, vai, eu quero fazer isso. Cara, eu lembro que tinha vários canais, assim. Tinha uma referência? Vinha vários canais, né? Porque tinha o Porto dos Fundos, na época. Já tinha o Porto dos Fundos? Para a Fernalha, assim, em 2011, ele, em 2012. É mesmo? Já tinha, aham. E aí eu queria, só faltava a câmera, né? Eu lembro que na... Até brinco quando eu vou nos lugares que eu conto, assim. Tava ali na obra, então tava na frente da bitorneira, fazendo concreto, fazendo massa, pensando em roteiro, pensando em roteiro. É mesmo? É. Certo, sim. Mas que barba, velho. E sabendo, guri, sabendo que ia dar certo, cara. Eu sonhava com isso, sabendo que ia rolar, sabendo que ia acontecer. E rolou. Aconteceu. Tu tava ali na obra, na bitorneira, e pensando num roteiro pra filmar. Daí chegava de noite, aí tu ia lá e filmava. Chegava em casa e escrevia, porque não tinha câmera ainda, né? Só escrevia as ideias, compartilhava com os amigos ali também. Eu tô louco, Felipe. Não, e tal. Mas mais massa aí, tchê. Cala a boca, velho. Não, mas olha aqui, a gente pode fazer assim, fazer assado e tal. Não, não, não. Mais massa. E areia, e bitorneira. Tem até composições que eu faço na obra também, que eu fiz, que tem uma composição que fala assim, uma música que é... Sol, suor e bitorneira. 20 pá de brito é 40 de areia. Então é mais ou menos... Até aí tem, né, cara?